É isso aí rapaziada, a reencarnação de Rodolfo Rodrigues, será? Não conhece Rodolfo Rodrigues? O brabo simplesmente teve uma vaquinha feita para ele vir para o time. Quem fez a vaquinha? Pelé e o Santos, só isso. Pelé emprestou dinheiro ao Santos para contratar Rodolfo Rodrigues. Defendendo o Uruguai, ele havia fechado o gol contra o Brasil em 1983. Meu irmão, Rodolfo Rodrigues fez milagre naquela época e agora reencarnou no menino Arisson. Se liga nas defesas que o menino fez. Difíceis ou foram todas em cima dele? Qualidade dos atacantes são questionáveis. E ainda a gente tem aquele goleirinho do Tupi. Goleirinho? Goleirinho não faz isso aí mano. Goleirinho é o c******. Esse daí fez milagre na era do Tupi, lá na Série C. Além de outros né, nóis e tal, mas em sequência. E com vários bombardeios assim rapaz, para poucos goleiros hein. Isso aí, então se você lembra de alguma defesa em sequência, coloca aí nos comentários meu parceiro, que aí a gente vai discutindo e tal, e tal. E quando chegar... Tupi, tupi, tupi.